Fala galera, hoje a gente vai ver a parte cliente, a parte do cliente do admin, então bora lá. Eu falei que eu ia comitar isso aqui no outro vídeo, mas acabei esquecendo, então bora para o cliente, depois a gente comita tudo. Então, como que funciona o cliente do admin? Se você está perdido o que é admin, eu não vou explicar de novo, até porque eu expliquei até, acho que é muito lento no outro. Eu fui bem passo a passo mesmo, então vai lá ver no outro. Então vamos ver aqui o módulo, então a gente inclui isso aqui, essa parte a gente já explicou, mas o que faz esse cara no admin? Quem que é esse list? Lembrando que no server não tem esse list, no server a gente chama esse register e a gente chama esse sets admin function. Então o que é esse cara que a gente usa no cliente? Obviamente é uma lista React, quem me conhece sabe que eu sou fãs do React. Está super mega simples aqui, está tudo dentro de um arquivo só. Ah, mas não pode fazer pacotes no Mitchell com um monte de arquivo? Pode, pode fazer o que você quiser, pode importar, usar a ECM script, o Mitchell pode usar a ECM script muito antes de quase todos os outros frameworks aí. Então, beleza, você pode usar o que você quiser. Eu estou tudo no arquivo só, por quê? Sei lá, porque eu estou só fazendo essa... Normalmente quando eu começo essas coisas, eu vou fazendo tudo no arquivo, principalmente React, porque eu não sei ainda exatamente como que eu vou quebrar os componentes. E depois se ficou muito grande eu separo, se faz sentido também, porque, por exemplo, eu não vou usar esse item fora daqui, então provavelmente esse arquivo aqui vai ficar sempre aqui. Eu não gosto de separar o item por componente, eu acho que isso é uma besteira. Em Java é assim, você é obrigado a criar uma classe por arquivo, é um saco. Não sei se ainda é assim, faz tempo que eu não programo em Java, mas eu não faço isso, eu não crio um componente por arquivo. Se ele vai ser reusado em vários lugares, obviamente vai estar em um arquivo separado, se não, provavelmente não vai estar. Então, beleza, essa é a lista. Aqui, lembrando de novo, tem essas funções utilitárias para a gente pegar os nomes padrões, mas o cara pode sobrescrever, a gente até fez um exemplo disso, até do cliente no outro vídeo, então assiste o outro vídeo se você quiser ver. Aqui também a gente tem o find no cliente, lembrando de novo que o Mitchell tem collection no server, no cliente, então beleza. Tem várias outras opções aqui, que eu não vou explicar todas, todas, porque depois vai estar na documentação do pacote, mas o que é legal? É legal vocês verem como que eu faço o bagulho acontecer, como que dá certo, tipo um código genérico desse, que é usado aqui em três pontos, se eu não me engano já. Como que funciona? É tudo igualzinho, código simplesinho. Como que funciona? Então é isso que a ideia é de mostrar aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso pegar os dados. Então, para se alguém está perdido, é essa tela que eu estou falando. Então, isso daqui, tudo que você está vendo do menu para baixo, menu não, mas abaixo do menu, tudo isso está vindo desse componente chamado list, que até é um nome meio bosta, talvez deveria ser adiante. Então, tudo está vindo dali, e aí como que isso acontece? Primeiro eu preciso dos dados, porque eu preciso ter essa lista. Então, como que eu faço isso? Publication. Então, tem esse cara aqui, que até o que eu falei que não estava documentado ainda, que é um pacote que eu acabei de criar, porque eu já tinha esse componente, eu já usava em outros lugares, mas eu acabei de criar ele como pacote justamente para usar aqui no admin, e para usar também no Lemano, que é o projeto de traquear rede social. Então, o que é o use data? Deixa eu só dar uma passada rapidana nele aqui, só para vocês também não ficarem perdidos. Então, o use data, ele vai receber o nome de uma publication, então você já tem que ter feito o publish no server, e a gente viu no outro vídeo que a gente já fez o publish no server, e aí você pode passar os argumentos para essa publication, você pode passar o find que vai ser executado no cliente, e por aí vai, vamos ver aqui no código então como isso é usado. Então, você tem esses argumentos, você pode passar argumentos adicionais, provavelmente eu precisei passar argumentos adicionais aqui, vamos ver. É a mesma ideia daquele set admin function, aqui eu tenho um set additional arguments, ó, passei também. E aí é o mesmo problema, isso que é legal você testar o pacote num caso real, aqui eu também preciso passar a língua, lembra que eu tenho a questão da língua, porque eu tenho duas plataformas? Então, eu também precisei fazer um jeito de eu injetar isso, eu não queria ter que chamar todo lugar e fazer um monte de gambiarra, então eu criei um jeito que o usuário consegue pôr, o usuário do pacote, consegue pôr campos adicionais, então ele consegue pôr adicionar coisas novas no argumento, passando uma função, mesma ideia, aqui eu só estou registrando a função, quem vai chamar essa função dentro do meu pacote, então esse pacote aqui ele tenta adicionar coisas extras ali no useData, então é uma forma genérica de você passar mais coisa para o seu publish, para a sua função de publish. Aqui tem uma regrinha de quando deve não rodar, lembrando que isso aqui é um React Hook, e o React Hook você não pode botar condição para ele executar, mas dentro dele você pode pôr condição, então é isso que a gente está fazendo aqui, dentro dele você pode falar, eu estou chamando esse React Hook porque eu tenho que chamar ele, porque eu não posso pôr condição, mas vai pular a execução, ou seja, eu estou chamando, mas na verdade eu não estou chamando, é só para contornar essa regra aí do React. Então, eu vou chamar aqui o useSubscribe, que é um outro hook, só que é de um pacote da comunidade Meet Your Make do Meet Your também, que a gente ajuda a manter, então eu tenho aqui se vai passar ou não, esse useSubscribe ele tem essa regra, que quando você quer pular você passa nu, então não é uma regra que eu criei aqui, é uma regra do useSubscribe, e aqui a gente tem os argumentos, beleza? Isso vai chegar lá no servidor e vai rodar a nossa função tudo certo. Aqui eu tenho o find, outro cara também desse pacote, e aí eu passo a minha função de find, passo as dependências, esse aqui para quem está acostumado com useEffect é a mesma ideia, tem algumas diferencinhas, mas aí você tem que olhar a documentação lá do useFind, e aí se está carregando, que é um cara que esse cara retorna, se está carregando eu vou retornar um state de loading e vou retornar isso aqui. Esse cara aqui, o data, eu tenho um esqueminha aqui que você pode falar, cara, quando está carregando, eu não quero que venha um defined, eu não quero que venha um nulo, eu quero que venha um array vazio, eu quero que venha esse objeto padrão, porque isso é útil para criar esqueleto, aquele preview da página, e você pode retornar. Eu normalmente uso retornando um array vazio, estou usando mesmo. Normalmente eu uso retornando um array vazio, porque eu acho que é muito mais prático, eu sei que se não tiver nada, vai vir um array vazio também. E aqui se eu tenho o find1, tem até uma pergunta aqui, só para explicar, se tem fetch, é porque eu tenho um cursor, então eu vou chamar o fetch. Se não tem fetch, é porque foi feito um find1, porque o find não me retornou um cursor, então eu retorno o resultado direto. E acabou, é basicamente isso, esse pacote React Data. Então, dentro do vídeo de explicar o servidor, tem uma explicação do React Data. Talvez até também faça um corte desse vídeo, só para explicar o React Data. Beleza? Então vamos seguir. Então é assim que eu pego os dados. Como que eu uso isso? Ali é o pacote, como que eu uso? Use Data, passa Publication, lembrando que aqui está vindo tudo genérico, porque eu estou no componente do Admin, mas você poderia usar isso, devo usar aqui também no projeto, em outros lugares. você poderia usar isso do jeito normal, fazendo Use Data e passando Publication e tudo mais. Então é normal. E beleza, então eu tenho meus dados, eu tenho meu load. Aí eu preciso ver se eu tenho order field, porque esse order field não é obrigatório. Você pode falar, eu não tenho ordenação nenhuma, posso deixar vazio, posso passar nulo, posso passar no defined. Então isso aqui é só para saber, esse componente precisa suportar essa ideia de ordenação ou não? Está no modo de edição ou não está no modo de edição? Está no modo de mudar a ordem ou não está no modo de mudar a ordem? Como que você vê isso na prática aqui? Vamos lá. Cliquei, está no modo de edição. Cancelei e não está no modo de edição. Cliquei aqui e está no modo de mudar a ordem. Cliquei aqui e não está mais no modo de mudar a ordem. É basicamente isso que esses dois states estão controlando. Se ainda estiver carregando, por enquanto não tem um preview bonito. Se eu der um refresh aqui, é que é muito rápido, mas está aparecendo esse loading aqui. Então não tem ainda uma forma bonita, fica um loading tosco desse. Nem pus tailwind, não pus nada aqui. Eu pego o primeiro item, para quê? Aqui já é uma coisa importante de como foi feito esse admin genérico. Eu não sei que campos vão vir. Eu não faço ideia de que campos vão vir. Então, para que isso funcione e seja fácil de usar, qual é a ideia? A ideia é de esconder campo, mas eu não pego e tenho que definir todos os campos. Eu podia fazer invertido. Poderia ter aqui, está vendo que eu tenho um campo para esconder campos? Eu poderia ter show fields, sei lá, ou display fields. E aí eu mostro os campos que eu quero. Eu fiz ao contrário, para quê? Para quando alguém adicionar um novo campo no banco, ele já vai aparecer aqui. Pode dar errado? Sim, pode dar errado. Pode aparecer um campo que o cara não queria e ele nem sabia que o admin funcionava assim, mas aí paciência, né? Ele tem que aprender a usar o pacote. Então, provavelmente, se esse pacote começar a ser usado no futuro, vai ter uma opção para fazer o contrário. Não, eu quero escolher o que vai aparecer ou não, eu quero escolher o que vai esconder. E aí não seria difícil suportar as duas coisas. Mas então, o que eu faço? Eu pego para ver se tem um item, porque se eu não tiver item nenhum, eu não vou conseguir nem saber que campos mostrar. Ou seja, eu não consigo criar a tabela. Se eu não tiver item, eu não sei que tem nome que tem slug, porque eu não faço ideia de que campos tem. Então, são problemas diferentes de você fazer um projetinho que você sabe o que tem. Eu estou fazendo um pacote, eu não sei o que vai vir. Então, se não tiver item, eu só escrevo no items, porque eu não consigo nem listar uma tabela com colunas, porque eu não sei as colunas. Então, morreu aqui esse caso. Você está vendo que eu sempre faço código assim. Eu tento chegar em uma conclusão o mais rápido possível e retornar. Vai ser muito raro você ver um else em um código meu. Tem um caso que eu uso else para ter teste de cobertura, porque o geste no teste de cobertura, até a última vez que eu verifiquei, não conseguiu cobrir ternário, mas aí eu assunto para outro vídeo, que depois um dia a gente vai falar sobre geste e teste unitário. Mas tirando isso, eu nunca uso else, porque não precisa. Normalmente você consegue tomar decisões e retornar. Então, é isso que eu faço aqui. Se você não consegue tomar decisões e retornar, é porque a sua função está fazendo mais de uma coisa, o que é um problema. Então, você tem que quebrar em múltiplas funções e tudo mais. Mas veja que não tem else, mas eu já estou tomando decisões. Então, é muito fácil de eu saber fazer esse código e entender esse código. Por quê? Eu já sei que não está carregando, porque se chegou nessa linha aqui, com certeza não está carregando. Eu já sei que eu tenho pelo menos um item, se chegou nessa linha aqui, senão não vai chegar. Então, fica muito fácil, porque quando chega aqui, eu sei que eu tenho item. Eu não preciso mais se preocupar com isso, entendeu? Então, essa é a sacada. Então, aqui eu tenho os dados, beleza? Eu vou pegar todos os dados. Aqui a gente vai ter vários vídeos sobre programação funcional, mas isso aqui é um exemplo relativamente simples, com reduce. Então, eu vou pegar os itens, eu estou pegando as chaves, o que são as chaves, são os nomes dos campos e estou fazendo essa transformação. Não vou detalhar tanto assim, para a gente não perder tempo, porque não é um vídeo sobre programação funcional. E eu tenho o campo ID aqui, que eu já começo com ele, porque eu vou querer sempre mostrar o ID aqui. Esse ID com underline é o padrão do Meetup, então, como a gente está fazendo um pacote para Meetup, vai ser muito, muito raro alguém conseguir customizar para arrancar esse ID, então ele vai resistir. E eu tenho o filtro aqui para não mostrar os campos escondidos. Então, aqui eu peguei todos os campos, incluí o ID e estou filtrando os escondidos. E depois, eu tento descobrir o tipo do campo. Então, assim, que campo é esse? Então, get... Aí eu criei um utilitáriozinho aqui, fazendo um type-off, e aí o type-off eu consigo ver o que tinha, se era string ou não. Veja, eu estou fazendo isso baseado em demanda. Então, dependendo do que aparecer aqui, vai dar pau, porque isso aqui eu estou transformando o tipo do JavaScript no input do HTML. Eu não fui pesquisar todos os tipos possíveis, ver se já tem uma biblioteca para fazer isso, porque o que eu precisava aqui? Number, string, e nem boolean acho que não tem ainda, então, só número string. number é number no HTML também. Então, number, number, eu retorno o type-off direto. String é text. Talvez aqui um código mais defensivo seria melhor ter feito assim, case, number, retorna number ou retorna type-off, porque vai dar no mesmo, porque eu já sei que o type-off desse cara é number, mas o ideal, acho que talvez, seria fazer assim, e aí aqui fazer o default, e aí lançar um erro, e falar que esse tipo não é suportado. Então, pelo menos a gente vai saber, cara, esse tipo não é suportado. Se vira aí, você tem que arrumar ou abrir um pull request para esse pacote. Mas não foi o jeito que eu fiz, eu fiz o jeito mais simples mesmo. E aí, beleza, então aqui eu vou ter todos os tipos, o id, lembra que o id está fixo, aqui eu poderia até ter feito o id field assim, para ficar usando o campo ali de cima. Então, esse cara está fixo, ele sempre vai ser text, porque são 17 caracteres de string lá no meeter. On save. Vamos para a tabela, depois eu volto para os callbacks aqui. Vamos para a tabela, vamos para a tabela. eu tenho um monte de propriedades para os itens, vamos para o lado, depois a gente chega lá. Eu tenho aquela parte de cima que eu nem vou explicar, porque ela é muito simples. Aqui eu só controlo state, tipo, é para mostrar o botão new, não está fazendo edição, é para mostrar esse botão, não está fazendo tal coisa, então eu não vou mostrar, são dois botões só. Controle de state. state aqui ainda, aqui já é o topo da tabela. Então, lembra que eu peguei os fields lá? Então, aqui eu estou criando o topo da tabela. Eu criei um TH aqui, só para pôr as classes do tailwind, para ficar mais fácil. Então, só estou fazendo esse header aqui, também não vou explicar, porque é só um laço e acabou. E aí, tem umas mudanças na coluna, porque quando eu edito aqui, muda quantas colunas tem ali dentro e tal, então também tem isso. E aqui é a parte que importa, são os itens. Então, se está editando um item, a gente coloca esse item como modo de edição, se não está editando esse item, a gente usa o componente do item normal. Então, é só isso que tem essa diferençazinha aqui. E tem um caso, que tem um ID, que é quando eu estou criando um novo item, porque, pensa, isso aqui é uma lista de dados que estão vindo do banco, que faz uma publication, que vem para o Minimongo, que mostra na tela, que é reativa e tudo mais. Quando eu clico em new, esse dado não está no banco. Então, não existe essa linha. Então, é para isso que tem essa coisa aqui, para conseguir adicionar um cara novo. Beleza? Então, é essa regra aqui, se não faz a iteração. O que tem dentro do meu item? Meu item, eu tenho todos os campos e tudo mais, e aqui que vem a parte mais interessante. Então, no item, eu tenho que ver se ele está sendo editado ou não, porque é o mesmo, o da visualização e o da edição. Eu faço também o laço aqui dos campos, que ele tem nesse objeto. Desculpa. aqui são as ações de mover para cima, mover para baixo e aqui são os campos. Então, eu vou pegar, nem todo o campo vai existir em todos os objetos, em todos os documentos, mas aqui eu vou fazer o laço, se não existir, ele vai ficar vazio, vai ficar em branco, vai ficar alguma coisa assim. E depois, vocês podem olhar esse código com calma e pausar o vídeo, mas basicamente estou setando um monte de dados no campo. Eu estou fazendo, editando o item, então eu pego o campo que eu estou editando e vou trocando no objeto que está no meu state aqui. E aqui eu tenho os botões de editar, salvar e tudo mais. Então, beleza. Então, essa é a parte legal, mas aí o que acontece aqui? Essas ações, elas vêm do componente PIN. Então, por exemplo, o onSave vem lá da lista. Então, vamos agora fechar esse vídeo explicando essas funções aqui. Por exemplo, o onSave. Então, vamos lá. O que eu faço no onSave? Eu pego o item que eu estou editando, eu vou ver se ele é novo ou não. Então, eu tenho esse ID Placeholder só para ver se ele é novo ou não. Chamo o SaveMethodName, lembra que a gente já explicou, ele está lá definido no servidor e tal. Vou pôr todos os itens aqui, ou seja, o que está vindo da tela. Vou pôr o Campos Adicionais. Lembra que tem aquela ideia que eu uso a língua, por exemplo, aqui no caso do How to Create an App. Se for novo, eu vou não pôr o ID, porque o ID eu extraí aqui, está vendo? Então, o ID não entrou aqui porque eu já peguei ele aqui. Então, se for novo, eu não vou pôr porque eu não quero mandar aquele Placeholder, eu não quero mandar isso. Eu não quero mandar o ID, porque quando você chama insert com o campo que tem ID, o Meetup vai dar erro. Então, eu não quero que isso aconteça. E no nosso código, que aí é importante você lembrar do outro lado. Lembra que do nosso lado aqui, se ele tem ID, ele nem vai salvar, ele não vai dar insert, ele vai dar update, ele vai dar um B.O. do caramba. Então, eu preciso mandar sem ID quando é esse caso. Então, é por isso que eu faço isso aqui. E se for novo e tiver ordem, eu quero mandar como a ordem dele é o tanto de dados que eu tenho mais um. Ou seja, toda vez que eu adiciono um item, eu quero que ele vá lá embaixo. Então, se eu adicionar um novo item aqui, é o tanto de dados que eu tenho aqui mais um. É para entrar lá embaixo. Beleza? Então, é por isso que tem aquela regrinha ali. E eu só faço isso se tiver ordem. Se não tem ordem nessa lista, eu não preciso pôr esse campo order. E se der erro, eu vou dar erro. Por enquanto, essa também está tosco. Tipo, vai aparecer só no console aqui erro. Então, esses erros não tem nada a ver. Mas vai aparecer só erro aqui. Ainda não tem um alert ou alguma coisa assim. E eu falo que parou de editar o item também. Se não der erro. Se der erro, ele vai continuar ali. Pelo menos o usuário não vai ver aqui. Tipo, vai ficar travado até. Na deleção, é muito, muito, muito besta. Então, eu só pego o ID do item que está sendo deletado e chamo o delete. Então, é muito besta. E o move aqui, até cheguei a fazer duas versões desse move. O primeiro, eu arrumava todos os objetos para sempre garantir que a lista inteira estava correta. Depois, eu parei de fazer isso porque eu ia fazer um monte de update no banco de bobeira. Então, eu pego só os itens que foram movidos e eu arrumo a posição. Então, não tem muito segredo aqui. Eu estou usando esse array move aqui, que é um códigozinho que eu fiz só para fazer a troca de posições. Então, eu pego ele. Porque quando eu arrasto, eu estou trocando dois elementos e aí eu faço esse array move e passo os IDs só das posições que foram afetadas. Então, eu não passo todo mundo. Se eu passar todo mundo, eu vou gerar, sei lá, aqui a gente deve ter dez coisas. Eu vou passar dez updates. Eu quero só fazer dois updates, só dos dois itens que eu mudei o campo de order. E se der erro, também eu mostro o console. E o move up e move down, ele só chama esse move aqui e ele joga para cima e para baixo baseado nesse boolean aqui. Então, se é para cima, vai tirar um índice. Se é para baixo, vai somar um índice. E acho que é isso. Acho que eu expliquei tudo aqui. Então, o segredo está nessas funções. O resto é só um monte de state para esconder, mostrar coisa, campinha e tudo mais. Então, com isso, a gente tem a explicação completa do nosso back-end, do nosso front-end e ainda ganhamos de lambuja a explicação do use data, que é um hook que eu criei para trabalhar com dados em Meetwork com React. Fechou? No próximo vídeo, a gente vai voltar a evoluir esse admin. Então, aqui eu fiz uma recapitulação do que eu criei nas últimas semanas e eu preciso colocar mais coisas. Por exemplo, eu preciso colocar uma forma de filtrar quando eu entro num... Vocês vão ver que está bem tosco aqui. Quando eu entro... Deixa eu voltar na base do admin. Se eu entrar em topics, olha como está o module ID. Está o ID aqui. Eu não quero isso. Eu quero ver o nome do módulo. E aí, eu quero filtrar por módulo. E eu quero poder, tipo, quando eu adicionar um módulo, eu não quero ter que saber o ID dele para adicionar um módulo. Então, essa parte de many to one, one to many, acho que one to many a gente não vai fazer agora, porque eu não preciso nesse projeto. Mas fazer o many to one para poder escolher um cara e também para poder filtrar. Porque quando eu adiciono um módulo novo aqui, lembrando que a gente tem bastante módulos, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, em conteúdos... Ah, é que essa base está local, né? Deixa eu ir na base de produção aqui, ó. Eu esqueci que estava local. Por isso que não está com um monte de módulo. Então, se você vier em tópicos, olha o tanto de tópicos que eu já tenho aqui. Só que eles são de módulos diferentes, como você pode ver pelo ID. Só que eu não tenho como filtrar. Então, eu preciso ver o nome do módulo e eu preciso filtrar, senão eu fico perdido. Olha o tamanho dessa lista já. E eu nem criei paginação, e acho que eu nem quero criar paginação. É melhor se eu pôr um filtro aqui, e aí eu consigo filtrar pelos módulos, ver o nome bonitinho e também adicionar de forma bonitinha. De novo, hoje para adicionar eu preciso saber o ID. Não é o fim do mundo, porque eu tenho a lista aqui e tal, mas é meio zoado. Fechou? Até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 E aí